Fala, família do rádio! Tranquilo? Nesse vídeo vamos responder algumas dúvidas que as pessoas mais têm através do nosso canal, através do WhatsApp, através do nosso grupo apaixonado por web rádio e também as dúvidas dos nossos clientes, tá? Hoje gravando aqui no estúdio principal da Rede Sua Rádio, seu estúdio, nosso estúdio, você aí que é nosso franqueado da Rede Sua Rádio, agradecendo já as pessoas que abraçaram a ideia da Rede Gosp, muita gente já franqueada na Rede Gosp, o nosso muito obrigado, e vamos falar um pouquinho sobre como vender o anúncio em web rádio e também sobre bancada, é incrível como que as pessoas têm dúvida em bancada e realmente é um negócio muito complicado, então vamos começar, vou começar com a primeira pergunta que as pessoas perguntam, mas assim, Colosso, como assim você fala que todo o dinheiro da rede, você não tira lucro, você reinveste? É, a nossa equipe reinveste todo o dinheiro, claro, tem as pessoas que trabalham que a gente tem que pagar, óbvio, e assim, o nosso sonho é grande, tá pessoal? Nós sonhamos em melhorar cada vez mais pra você nosso franqueado, é, pode acreditar que nós estamos trabalhando todo dia pra poder levar o melhor pra vocês, facilitar cada vez mais a web rádio para vocês, e isso aí as pessoas falam, ah, mas eu tenho boa vontade em fazer, boa vontade é o básico que você tem que ter, é, você precisa de um investimento, não adianta você querer fazer alguma coisa e não ter boa vontade, não existe isso, então assim, não é mérito ter boa vontade, é o mínimo que você tem que ter a boa vontade, então assim, é, mas só com boa vontade nós sabemos que é muito difícil chegar em algum lugar, tem que ter um recurso pra fazer isso, tá bom? E como que a gente, como que eu pago minhas despesas pessoais é através dos outros trabalhos que a gente faz, de consultoria de rádio, é, produção, essas coisas que a gente trabalha, tá? Agora vamos falar sobre como conseguir anúncios em rádio, bom pessoal, aqui pra mim pelo menos funciona na rede de relacionamento que eu tenho, eu acho importante você na sua cidade, é, estar antenado no que está acontecendo, tem evento, você participar, é, do sindicato do comércio da sua cidade, você estar sempre participando, saber quem que é o presidente, quem que é o vice-presidente, quem faz parte da diretoria, isso aí te ajuda muito, quem são os membros, é, quando tem reunião, onde que é reunião, essas coisas é importante, na questão política também, você estar por dentro, é, sei lá, vai fazer alguma coisa na Câmara, em vez em quando vai fazer alguma coisa na sua cidade, na Prefeitura, você saber o que está acontecendo, isso aí ajuda muito, é, você conseguir anunciantes, é, e visitar as pessoas também, as pessoas estão com essa intenção de vender, é, a venda em direto é a melhor venda que tem, pelo menos pra mim aqui, é, você estar sempre no meio, sempre antenado, inclusive é uma coisa que com a rede, andou me consumindo muito o meu tempo, eu tenho que me policiar sobre isso, é, ir pra rua, falar com as pessoas, porque o melhor marketing da sua rádio, para os ouvintes, e para os empresários que querem anunciar, é você, então, assim, não adianta você colocar muita coisa na rua, e você mesmo não está presente, a sua presença faz a diferença muito grande, você é o dono, então, isso aí é muito importante, você estar sempre presente nas coisas, o máximo possível, eu, claro, é, sair com a camisa, da sua rádio, estar falando, é, e não ser aquele cara chato, chegar, escuta aí, que não sei o que, não sei o que lá, ó, anuncia comigo, não, vai, conversa, fala com as pessoas, que a audiência acaba vindo automática, e o anúncio também dessa forma, então, assim, aqui comigo funciona muito isso aí, inclusive, quem tiver dúvida, estou montando aí a rádio 027, tá, está retransmitindo a rede, sua rádio, e vou começar a entrar ao vivo, estou querendo entrar das 4 da tarde, às 5 da tarde, estou sem tempo, mas estou tentando tirar um tempo para fazer isso aí, eu preciso de estar no ar, de fazer um programa, isso ajuda muito, como eu já falei aqui, você pode vender o seu projeto, chegar para a pessoa e falar, preciso do seu apoio, preciso de comprar um microfone, daqui um mês, nós vamos estar fazendo ao vivo, dois meses falando para tantas pessoas, três meses, você colocar a meta e passar isso para o seu cliente, mas claro, que é muito mais fácil você vender, quando você já tem os resultados ali, falamos para tantas pessoas, temos tantos ouvintes, o nosso engajamento nas redes sociais é tal, isso aí ajuda, é muito mais fácil você vender dessa forma, e isso eu estou precisando, de ter um programa meu, e estou pensando como eu vou fazer esse programa, qual vai ser o conteúdo, que eu não quero ficar só anunciando, anunciando música no programa, eu quero colocar um conteúdo, então assim, ainda não tive tempo de sentar e elaborar o programa, mas quem quiser conhecer aí, estamos trabalhando no site, Rádio 027, E vou mostrar para vocês, como que eu vou atrás de patrocínio também, que é, acredito que mês que vem, eu já vou começar a fazer patrocínio, não sei como vai ficar a campanha, esse período eleitoral, agora, como é dia 15, começa, efetivamente, pessoal ir para a rua, e colocar a mídia, eu não sei como que vai ficar, aqui, para a gente, é questão de tema, mas eu quero muito, tentar entrar ao vivo, das 4 às 5, nessa Rádio 027, então se você quiser, e vou mostrar como que eu vou atrás dos patrocinadores, vou mostrar para vocês, e a outra dúvida muito grande das pessoas, é sobre bancada, também estou desenvolvendo uma bancada agora, muita gente me pergunta, e é difícil mesmo, estou montando esse programa também, estou quebrando a cabeça, como que eu vou fazer, como que eu vou montar, não é fácil, mas a rede, sua rádio ajuda muito, porque eu já tenho uma programação, é só eu entrar ao vivo, em uma hora, então assim, não preciso me preocupar, em montar a programação, em vinhetas, essas coisas, vou usar com vocês, vou fazer da mesma forma, que vocês, nosso franqueado, e vou atrás dos patrocinadores, e aí vou mostrar para vocês também, e sobre a bancada, se vocês quiserem, terça-feira agora, eu marquei com o Léo, um amigo meu, grande Léo, grande profissional, dono da marcenaria lá, da Cacá Móveis, e ele que fez, todo o planejado aqui da rádio, é ele que fez, e ele vai estar aqui, se vocês quiserem, eu faço, um vídeo com ele, para ele explicar algumas coisas, para vocês, mas sobre a bancada, muita gente, é incrível, toda semana, tem gente perguntando, e assim, pessoal, bancada, eu acredito que é a primeira coisa, você tem que conhecer os equipamentos, você tem que saber o que você quer, e conhecer o funcionamento, se você está começando agora, em web rádio, ainda não entrou ao vivo, ainda não tem o conhecimento, os equipamentos certos, como que é, eu acredito muito, que eu gosto muito, dos equipamentos muito acessíveis, para o locutor, o locutor não precisar te levantar, para fazer nada ali, claro, para operar a rádio, para o funcionamento da rádio, então assim, eu curto muito isso aqui, televisão na parede, então assim, de algumas rádios, que eu já tinha trabalhado, eu peguei algumas coisas, que eu achava muito legal, de trabalhar, prático, para trabalhar, então assim, mas para você saber, vocês tem que conhecer os equipamentos, então como eu estava falando, se você ainda não entrou ao vivo, se você ainda não, não tem um conhecimento legal, dos equipamentos, da operação, dos seus programas, eu aconselho você primeiro, fazer alguma coisa improvisada, uma mesa qualquer, e coloca ali, uma mesa normal, coloca ali, para você entender, a dinâmica, de ficar no ar, de receber convidados, porque aí sim, você vai ter noção, do que você precisa, então assim, é legal você pegar dúvida, igual as pessoas me perguntam, como que é a sua bancada, qual o tamanho, mas aí vai variar muito, do espaço que você tem, agora eu estou fazendo, um espaço muito pequeno, então assim, é um espaço pequeno, para colocar muitos equipamentos, que eu estou pensando, então assim, e outra coisa importante, vou dar um exemplo simples, aqui do que eu quero dizer, se você só trabalha, com um computador, e você vai fazer, a sua bancada, já faz a sua bancada, com espaço, para dois ou três computadores, mas vai, ah, mas eu só tenho um, eu só uso um, sim, mas já deixa ali, porque no futuro, você pode querer colocar outro computador, então assim, é, sempre pensa, é dessa forma, por isso que eu falei, é importante você conhecer os equipamentos, para você saber, é, como você vai fazer, eu, é, mesmo você trabalhando com um computador, deixe pelo menos espaço, para dois computadores, porque depois, se você quiser, é, melhorar, colocar mais coisas, você tem espaço, um exemplo, se você pensa em trabalhar, igual aqui, são três, um microfone do locutor, e dois para convidados, eu comecei, eu não tinha nenhum microfone, mas eu já deixei o espaço, um dia eu vou ter, é igual nesse novo estúdio, que, nessa nova bancada, que a gente está montando, desse novo estúdio, eu tenho que colocar alguns equipamentos, é, eu não tenho equipamentos nenhum, ainda para colocar, mas eu já vou montar, e tenho noção do que que eu quero, ah, mas vai demorar, conseguir, é, eu não tenho hoje, não tem problema, um dia você vai conseguir, você coloca, então assim, o trabalho é isso aí, é você trabalhar, pegar o dinheiro, e colocar ali, então assim, pessoal, se quiserem, eu vou fazer um vídeo com o Léo, disponibilizar o contato dele, para algumas dúvidas, quem tiver, também assim, da parte técnica disso aí, e, e vou falar o projeto que eu tenho, e vou mostrar para vocês, como está desenvolvendo, esse nosso projeto, então assim, você que tem dúvida em um web rádio, você que quer montar a sua web rádio, você que tem alguma dúvida, de como montar uma programação, vou começar uma programação, do zero, porque realmente, eu estou precisando de uma rádio, vou montar uma programação do zero, usando a rede e sua rádio, é, um programa meu, do zero, não tenho nem ideia, de como vai ser o meu programa, é, mas, vou montar, e vou passando para vocês, aos poucos, depois, eu vou mostrar, como que eu vou atrai, para os patrocinadores, se eu conseguir vender, como que eu faço, e vou mostrar para vocês, valores e tudo, e, na sequência, vou mostrando também, nesse meio tempo, como eu vou montar um novo estúdio, pode demorar, mas é um sonho, sonho, a gente tem que correr atrás, e não é fácil, sei que o web rádio é difícil, se fosse fácil, todo mundo teria, mas o legal também, é por isso, por ser difícil, e, tem que batalhar muito, e tem que se dedicar, é, outra coisa que eu gostaria de falar, que eu estava falando no início, é, se policiar muito, a questão desse tempo, eu vejo muita gente preocupada, está mexendo em programação, em produção, está sempre fazendo ali, já chega do trabalho, correndo, e vai para dentro do seu estúdio, da rádio, ou onde a sua rádio está, no seu quarto, na sua sala, e esquece de socializar com as pessoas, a partir de você estar, em contato com as pessoas, é onde você vai conseguir, o seu maior retorno, financeiro para a sua rádio, e de audiência, tá bom pessoal, então o ideal é o que, é você conseguir, é, dividir esse tempo seu, não só para ficar preso, dentro do estúdio, isso aí eu estou falando aqui, como eu falei, que estava tirando dúvida, das pessoas, é uma, nos últimos tempos, é uma coisa que eu tenho feito pouco, é sair, encontrar as pessoas, estar no meio das pessoas, tá, então isso aí é muito importante, abre muitas portas, é, desejo muito sucesso para todos vocês, em web rádio, gostaria de agradecer demais, o carinho de vocês, tá, quando eu falo que, nesse vídeo, eu deveria de, colocar a hashtag, divulgar o meu canal, eu não faço isso, as pessoas que me conhecem aqui, não tem nem noção, que eu gravo esses vídeos, agora deve estar, quase uma hora da tarde, porque, eu peguei a minha hora de almoço, para gravar esse vídeo, porque se for de outra forma, se eu tiver que editar, tiver que, que elaborar esse vídeo, eu não consigo entregar o conteúdo, para vocês, e eu acredito muito no conteúdo, acredito que tenha ajudado, bastante gente, e essa é a intenção desse vídeo, e o web rádio é maravilhoso, o web rádio é um mercado, é maravilhoso, e muita gente pergunta, o web rádio mais respeitado, melhor para o meu negócio, tá bom pessoal, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe muito, um ótimo final de semana, para todos vocês, e vão acompanhando, essa jornada minha nova, como se eu estivesse começando, do zero, valeu, um grande abraço.